Hoje nós estamos aqui no loteamento Jardim Dona Brida, uma excelente oportunidade para vocês, é claro, com o Edermil Odin, gerente de vendas. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Edermil. Boa tarde, Fran. Satisfação novamente por ele estar aqui com vocês. Boa tarde. Para falar do nosso loteamento. E hoje o nosso cenário já mudou um pouquinho, temos o plantão agora também no local aqui, né? Mudou bastante, a gente fez essa composição dessa instalação para melhor atender o nosso cliente e assim proporcionar bons negócios para todos nós. E toda semana a gente vem mostrando para vocês aqui na programação mais o loteamento Dona Brida, uma ótima oportunidade para quem busca aquele terreno bem localizado aqui em Foz do Iguaçu com condições também imperdíveis para tirar esse sonho da casa própria do papel. Exatamente. Seja essa aquisição tanto para moradia própria quanto para investimento, pensando lá no futuro dos investidores. É importante ressaltar que é uma região com grande potencial de valorização. Então o pessoal já está bem atento quanto a isso. E também o pessoal está agora vendo tudo aquele projeto que a gente apresentou, tudo que a gente expôs, agora está conseguindo vir aqui e contemplar. Então isso tem dado um retorno bacana para nós e para os nossos clientes. E daqui onde nós estamos conseguimos observar o andamento das obras. Agora está na fase já que o asfalto começa a ganhar forma também. Como que está o andamento das obras e em que etapa estamos nesse momento? Vamos sempre destacar, né? A gente fala do CMEI, que é um diferencial nosso, que foi a conversão de área. Foi possível a gente dar construído para o município. O CMEI, que é o serviço público, né? Nossa obrigação com o serviço público está com 80% já concluído, já. Está bem adiantado mesmo. E o loteamento em si, agora já estamos no pavimento, né? Já fazendo essa parte de conclusão das ruas. E logo mais a gente já pode pensar no asfalto também. E são terrenos a partir de 250 metros. 250 metros, que é 10 por 25, né? Temos diversos tamanhos, inclusive os de esquina já saem com 300 metros ou mais. E a gente já consegue notar aqui também qual vai ser o padrão de calçadas. Exatamente. A pessoa chega já com o espaço, com várias vantagens em termos de infraestrutura, né? Para melhor oferecer de espaço aqui para quem busca um terreno aqui no Jardim Dona Brida. Sim. Como eu disse, né? Já faz parte do nosso projeto, o pavimento, que é 10 metros de largura, as ruas são bem largas, né? De meio fio a meio fio asfaltada, que compõem no total 16 metros. Estamos falando das ruas, né? Agora, nossas avenidas já tem um diferencial, que é pista mão dupla, e todas têm ciclovia, né? Então, vai ficar bem bacana. Agora, Edir, para quem está buscando o seu terreno aqui, fala um pouquinho sobre essas condições facilitadas que a gente tem, sobre entrada, documentação, como que está funcionando tudo. A forma de aquisição hoje é bem tranquila, né? Porque a exigência mesmo é a documentação pessoal. Não passo por análise de crédito, nada disso. Até porque você está comprando direto com o nosso proprietário, então, não há necessidade disso. A entrada é facilitada, conseguindo parcelar em até 10 vezes. Quando você está pagando as parcelas da entrada, você não está pagando as parcelas do saldo restante. Então, não precisa se preocupar que não vai ter dois vencimentos ali no mesmo mês, tá? E o saldo restante até 180 vezes, bem facilitado, para que aquela parcela fique dentro do orçamento ali do cliente. Ou seja, melhor oportunidade. Para quem está nos acompanhando, estamos vendo as imagens de drone, aqui do andamento das obras. Dá para vir pessoalmente também aproveitar aqui o plantão. Como que está funcionando? Isso. O plantão, agora, nós estamos com um horário bacana. Eu estou atendendo aqui de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h. E claro que se esse horário não atender ainda, basta mandar uma mensagem ali, a gente agenda sem problema nenhum. E os finais de semana, que já era de praxe nós, todo final de semana, sábado e domingo, tem o plantão também. E já fica a dica para vocês, dá para chamar no WhatsApp, já conversa com a equipe, agenda esse horário. Hoje você vai nos contatar através do WhatsApp, nosso número. Eu vou aproveitar, vou repetir aqui, 459-8401-5226. E nós vamos ter esses dois locais físicos para atender, que é o nosso escritório das margens da BR-277, e aqui também no plantão. Em especial comigo, eu vou estar aqui para atender vocês. Uma excelente oportunidade. Muito obrigada pelas dicas mais uma vez. Imagina. E já fica também o convite para você que busca uma excelente oportunidade aqui em Foz do Iguaçu, aproveitar as condições imperdíveis aqui no loteamento Dona Brita.